O que significa que a barba a ação está fechada, vai ser assinada dentro de minutos. O que é que nos pode adiantar? Falaremos sobre isso mais um pouquinho, mas confirmo que foi possível, depois de bastante tempo, chegar a um entendimento quanto à aliança dos 15% superantes, que a parte pública no respeito de Portugal vinha sobre a hidroelétrica. É um processo que foi moroso, que mudou vários anos a concluir-se e espero que esta visita seja um marco importante, não apenas para fechar esse dossiê, que conseguimos realmente, depois da última cimeira bilateral da vida em Lisboa, concluir com sucesso, mas sobretudo assinalar o início de uma nova relação entre Portugal e Poçambique, já não tanto olhar para o passado, mas a olhar para o futuro, como de resto vimos fazendo gradualmente, estas coisas não se fazem com um corte, um dia para o outro, mas hoje poderemos assinalar, sobretudo, que estamos a olhar como dois países que caminharão lado a lado a olhar para o futuro e não tanto já para o futuro. Mas há um valor fechado, Sr. Presidente, para estes 15%? Há um valor fechado, isso constará do comunicado que será público, como é evidente, e há um valor que está confortável para o Portugal, na medida em que se situa dentro do valor da avaliação que foi feita com alguma decedência para estes 15%. O que se assinala agora é a transferência de 7,5% diretamente já para uma empresa moça-americana e outros 7,5% para uma empresa de capitais mistos, que é a REN, que irá converter essa participação, no futuro, no futuro muito por um prazo, numa empresa com género que vai ser agora constituída em Moçambique e que tem justamente missão de estruturar todas as ligações elétricas, em particular um projeto muito relevante, que é o que nos avisou, como a espilha de Dorsal, e no qual a REN será também participante. Haverá, portanto, dentro de algum tempo, essa troca de participações, sim, sim, podemos dizer. Sr. Ministro, em Portugal, com as duas reformas antecipadas na passada quinta-feira, o que é que tomou essa decisão às escondidas? A decisão que o Governo tomou teve apenas a preocupação de garantir que o efeito que o recurso a reformas antecipadas, a pensões antecipadas, estavam a ter sobre o Orçamento da Segurança Social, não trouvesse em risco a execução do nosso Orçamento para este ano. que havia realmente uma conjuntura anormal de recurso a essas decisões e o Governo tinha, portanto, uma de duas possibilidades. Ou continuava a deixar correr este ciclo de impacto muito negativo sobre as contas da Segurança Social, ou, como é próprio destas situações, tomava a decisão de suspender esse recurso legal, o que significa, portanto, que não o podia fazer senão nestes termos. Senão a medida era ineficaz. Se o Governo tivesse comunicado com grande antecedência que iria proceder nesse sentido, evidentemente que o objetivo que pretendia, que era cancelar durante o tempo de vigência do Programa de Assistência Financeira Económica em Portugal, o recurso às reformas antecipadas, seria furado por um recurso ainda mais intenso a esse mecanismo. Portanto, esta é daquelas medidas que os Governos ou tomam e têm de ser assim ou não tomam. É um bocadinho como quando se tinha moeda própria, fazer a desvalorização da moeda. Tem de se anunciar a medida quando os mercados estão fechados, mesmo quando se faz uma operação de aquisição pública ou por aí fora. São operações que só podem ser realizadas nestes termos. Temos que acabar. O líder da oposição desafia o Governo a não quebrar o consenso europeu em Portugal. Diz-se que se estivesse de não estar a futura no Parlamento esta semana, o consenso pode ser quebrado. De que forma é que o primeiro-ministro responde ao líder da oposição? Repara, o Governo português tem tido uma posição muito para a europeia, como é timbre dos principais partidos de Governo em Portugal. O que significa que estamos sempre disponíveis, como de resto se provou, pela ratificação do Tratado que vamos propor, que o próprio governo português assinei em Bruxelas. Estamos muito alinhados com a generalidade, neste caso podemos dizer, uma grande maioria de 25 entre os 27 países europeus que subscreveram o Tratado. Aquilo que é uma pergunta diretamente sobre um texto que foi apresentado, creio eu, pelo Partido Socialista no Parlamento. É um texto que pode ser discutido com resistência, mas que eu espero que possa realçar, sobretudo, aquilo que une o Governo e o Partido Socialista e não aquilo que nos separa. Porque se a iniciativa do maior partido da oposição for no sentido de apresentar um texto, que é a visão específica que o Partido Socialista tem sobre a Europa, isso não é um consenso sobre a Europa. Para haver um consenso sobre a Europa, ele tem de ser alargado àquilo que é hoje a maior expressão europeia, tal como está retratada neste Tratado, e também aquela que o Governo tem, que é muito pró-europeia. Portanto, estamos disponíveis para poder chegar até a um texto que possa, se quiser, constituir um grande denominador comum entre o Governo e o Partido Socialista sobre a questão da Europa, mas não sobre um texto que possa ser uma espécie de divisão, se quiser, uma versão mais próxima de uma das partes do que das duas. Espero que o Partido Socialista também tenha abertura por isso. Muito obrigado, muito obrigado.